Bom, eu vou trazer uma história agora, eita, é cada uma, essa vem aqui do estado de São Paulo. Uma mulher, ela tá com suspeita de Covid, e o que que ela faz? Ela avisa a família e vai fazer o exame. Ela volta, deu negativo, tá? Deu negativo. Ela volta pra casa, a hora que ela vai entrar em casa, a porta fechada. Aí ela bate e fala, quero entrar, o irmão lá dentro fala, não vai entrar não. Irmão, você vai contaminar a gente aqui. Ela falou, como assim, cara? Eu fui fazer o exame, deu negativo. Deu negativo, nada, a mulher tenta entrar. O irmão agride a irmã. A mulher foi agredida pelo próprio irmão, depois de uma discussão por causa de um teste de Covid. Ela tava com sintomas, né, tá gripada, e ficou assustada. Foi fazer o teste, deu negativo. Aí ela voltou pra casa, só que quando chegou em casa, encontrou a porta fechada, foi impedida de entrar pelo irmão, e ele tava com medo de pegar o coronavírus. Só que ela falou, olha, não tenho. Ela insistiu. Acabou sendo agredida com socos e chutes. Repare, o dedo machucado, punho machucado. Ela tá toda ferida. Teve o dedo quebrado. Agora, ela falou, já que eu não tô com coronavírus, eu posso ir à delegacia denunciar. E foi até o delegado. Olha a história. Roda a reportagem. Balança! Dedo quebrado, galos na cabeça e hematomas pelo corpo. A autônoma, de 41 anos, mostra o resultado de uma agressão após uma discussão com o próprio irmão, de 58 anos. O motivo seria uma possível contaminação pelo coronavírus. Foi assim, eu tava, eu tinha saído do serviço, né, e tinha, eu tava com vários problemas de saúde. Mas aí eu cheguei em casa, já com papel, com documento certinho, mostrando que eu não tava com covid, que tinha dado negativo. Na hora que eu cheguei lá, ele já pegou e falou, não, vai entrar, não vai entrar, e eu moro no fundo da casa da minha mãe. Ele já veio me agredindo. Pegou aí, já me deu um soco na cabeça, me jogou pro chão. A vítima mora nos fundos da casa dos pais, com a filha de 9 anos. Recém-separada, ela diz que o irmão, que mora com a mãe de 80 e o pai de 85 anos na casa da frente, não aceita a ela no mesmo endereço. Não tenho onde morar, é o único lugar que eu tenho, né, com a minha filha, e ele fez isso tudo. Logo após a agressão, a vítima foi encaminhada até a Santa Casa. Já o irmão chegou a ir até a delegacia, onde foi ouvido e acabou liberado. A irmã foi orientada a procurar aqui a Delegacia de Defesa da Mulher para registrar um boletim de ocorrência. Porém, ela está com medo de voltar para casa e encontrar o irmão agressor. Eu tô com medo mesmo, tô muito medo de ele fazer de novo. Porque eu tô com medo de entrar na minha casa. Eu tô com medo mesmo. Obrigado.